Bom, e foi aos gritos de fora Temer e volta, querida, que as entidades sociais que participam desse ato de apoio à presidenta Dilma Rousseff receberam a presidenta. E eles querem demonstrar que é possível reverter o impeachment no Senado. Eu acho que a gente tem que começar a ocupar, olha lá, Brasília, o Senado, ir para Brasília, pressionar os senadores, alertar, né? Porque tem senadores que ainda não têm muita certeza do voto, convencer que de fato não dá para consolidar, por exemplo, esse voto. A principal vítima desse processo é a classe trabalhadora, a presidenta Dilma, que está sendo impeachment sem nenhum crime. Portanto, este é um processo riquíssimo de mobilização que está acontecendo no Brasil, que a Frente Brasil Popular está promovendo, que os movimentos sociais estão envolvidos e que as mulheres e a juventude estão protagonizando. Obrigado. Obrigado.